A Polícia Rodoviária Estadual deu início na tarde desta quinta-feira a mais uma operação natal em toda a região norte e noroeste do estado. De acordo com informações da PRE, essa operação será realizada a nível estadual somente na sexta-feira. Porém, com o lançamento da Operação Verão em Porto Rico, os policiais anteciparam e já estão nas rodovias aqui na nossa região. Eu conversei com o comandante da 4ª Companhia de Polícia Rodoviária Estadual aqui da nossa região, que tem mais detalhes. Diante desse aumento do fluxo de veículos, a Polícia Rodoviária está intensificando as ações e operações de nossas rodovias, visando a fiscalização e prevenção de sinistro em nossas rodovias. Para tanto, a Polícia Rodoviária orienta que os condutores, ao pegarem a estrada, façam a checar de seus veículos, verificam a documentação. Se for ingívida alcoólica, não dirije. Outra questão importante, respeite os limites de velocidade, respeite os limites das regras de trânsito, para que você possa fazer uma viagem segura e tranquila durante esse período de velhado e final de ano.